E aí, então como é que é? Estás fixe? Como é que é? Está tudo. O cara é essa, meu? O que é que tens? Eu tenho andado a pensar na vida, mas eu ia ser tido. Ouve só, bro, a dica é esta. Se há uma razão, vais descobrir a tua. Por mais que seja boa, madura, pura e crua. Sabes que aí é uma pessoa bem melhor. O que o futuro que te reserva vem do teu suor. O céu é o limite, faz o que souberes. Ter um objetivo, sentido, vale mais que 13 mulheres. Tens o muro, estou perto, mesmo na tua mão. Para o desloqueceres, a região de exclusão. Já has o que quiseres para mim. Tentava escrito que era assim. Tive sempre receio. Olhava sempre para trás. Era tudo para esquecer. Mas já tentei fazer. E não sou capaz. Olha o que o medo nos faz. Quero mais. Quero mais. Mas ninguém me deixa ser o que eu quero ser. Ver o que eu quero ver. Já gostei. Dias passam-me. Eu sonho mais. Sinto-me muito como o técnico. Eu sei que às vezes penso demasiado misto. Mas é nisto que eu invisto. Tente a mudar o tempo visto. Não nascesse por essa equilíbrio. E é tão fácil ter o visto. Mas no andar, sei registro. Sabes? Confia no que está para vir. Confia no que está para ver. Sonha alto como eu. Não tens nada a perder. Podes tirar o chapéu. O mundo é todo teu. Eu vou ter cacota pira e sempre me deu. E é um pensamento positivo. És vivo. Esquece-se de mim. Não sejas motivos. Traça um objetivo. Não ativo. Não se perletico. Tem vontade. Não me dá muito bom. Estas coisas no meu lado. Faz o que quiseres para mim. Já estava escrito que era assim. Sim, bate palmas porque és da cabeça aos pés. E o que tentas ser, querer, é poder viver. Era tudo para esquecer. Eu já tentei fazer. E não sou capaz. Olha o que o medo nos faz. Quero mais. Mas ninguém me deixa ser o que eu quero ser. Ter o que eu quero ver. São os times. E as quais são o meu sonho mais. Sinto-me muito como tá. Bro. De uma coisa te podes ter certeza, yo. Se tivés pensamento positivo. Vais sempre atrair vibes positivas. Pois é. É a lei da vida. Ya, ya. Um gajo tem de ser altamente. E dizer o melhor que sabemos. Só gastamos uma vez. É verdade. E agora. Sabes. Afinal nós nascemos, crescemos, morremos. E principalmente sonhamos. É das melhores coisas que ainda temos na vida. Pois é. É poder sonhar. E eu sei cada vez mais. E eu sei cada vez mais. Sinto-me muito como tá. E eu sei cada vez mais. E eu sei cada vez mais. E eu sei cada vez mais. Eu sei cada vez mais! Eu sei cada vez mais. E eu sei cada vez mais. Sófill não dá. Eu sei que até ninguém vai dormir. E eu sei cada vez mais! Eu sei. Obrigado.